Prepara-se de tirar a polícia. Acontece que meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, já eram pessoas envolvidas politicamente. Eu lembro-me que teria talvez quatro anos, coisa menos coisa, lembro-me de ter ido, por exemplo, à manifestação da candidatura do Norton Matos, e eu tinha para aí quatro anos, com uma tia minha, que era maravilhosa, e portanto tudo lá em casa, quer dizer, havia assim um clima de cuidado, de não haver demasiadas conversas, e segundo dizem, dizem os meus familiares, eu era muito observadora, portanto eu sou nada, sou visual. E portanto, eu era um perigo para certo tipo de coisas. Por exemplo, só muito depois do 25 de Abril é que soube que a Aida Magro e o Zé Magro viveram lá em casa um mês, clandestinamente, mas tiveram que sair porque eu olhava para tudo e contava e tal. Portanto, o meu pai era um homem muito interessante, envolvia-se em muitas coisas, aliás foi preso com 20 anos também, por andar a pichar as paredes com os amigos, e portanto foi sempre um clima em que eu sentia que havia inimigos, e que era preciso cuidar, enfim, de tudo, por isso eu não podia, eu era avisada para não dizer o que se passava lá em casa, havia assim muitos segredos, não é? É evidente que só mais tarde é que percebi muita coisa, mas é mesmo assim, eu fui crescendo, de facto, com uma imagem, isto é à parte idiota, mas tem graça, porque é a minha imaginação infantil. A entrada do Porto, em Vila Nova de Gaia, havia um homem, que era um anúncio da Sandman, dos vinhos, que era um homem com um chapéu todo preto, e portanto as conversas que eu ouvia lá em casa de, está em Caxias, está em Peniche, era aquele homem, portanto aquilo era o papão, e eu tinha, para eu ter a pequenota, seis anos, sete anos, portanto, havia sempre muitos nomes de amigos dos meus pais, especialmente a Virgínia e Moura e o Luvão Vital, que eram de facto grandes amigos, além de outras coisas, mas, mas sim, foi todo o ambiente familiar, eu mais tarde vinha saber que a minha avó, que era uma mulher maravilhosa, de uma doçura espantosa, tinha ajudado a guerra em Espanha, o meu tio, um dos meus tios, irmão da minha mãe, foi preso pela PIDE, esteve no Porto e foi bastante maltratado, achicotada também, nos anos 50 nós tivemos uma coisa terrível que foi, para nós, família, a minha mãe que era funcionária dos CTTs e uma tia minha, trabalhavam ambas no centro de Correia, a minha mãe era telefonista, a minha mãe e a minha tia, por razões políticas, foram postas, a minha tia em Moura, foi para os Correios de Moura e a minha mãe foi para os Correios de Torres Novas, assim é que é, e aquilo foi complicado, porquê? Porque nós éramos pequenas, vivíamos, enfim, numa conchinha muito ali, todos juntos e, de repente, com uma irmã de três anos e comigo, a minha mãe vai para Torres Novas viver para um quarto, não havia dinheiro para viajar todos os dias para o Porto, foi ali complicado, gerou-se também um movimento à volta dessas duas pessoas, foram muitos jornalistas envolvidos a pedirem ao Salazar que reverteça essa medida, dado a brutalidade em termos familiares, o que aquilo significava, portanto, aquilo houve ali um clima muito denso, porque a minha mãe só ia ver-nos uma vez por mês e entrava a chorar e saía a gritar, quer dizer, e portanto, todo este clima, não é? Eu ficava muito aflita, entretanto, a minha irmã teve que ir viver para a casa de uma tia minha e pronto, portanto, eu acho que há muita coisa envolvida. Eu depois também era uma acérrima espectadora do Cine Clube do Porto, porque no Porto se desenvolviam várias coisas, o meu pai estava envolvido no Cine Clube do Porto, nos Cine Clubs do país, e eu acho que foi por aí. Eu com 13 anos não estava ligada nem a associações, nem a coisa nenhuma, sei que fugir de casa, porque tinha os zunzuns todos, e fui para a Baixa do Porto ver a entrada das caminhonetes que vinham a apoiar o Américo Tomás na eleição juntamente com o Belgado. Eu fui sozinha, meti-me num autocarro, num elétrico, fui sozinha, e aquilo para mim foi um espetáculo espantoso. A Baixa, com o ar muito tenso, não é? As chegadas das caminhonetes. Isto para as outras pessoas pode não ter importância nenhuma, mas para uma cidadã com 13 anos, era um milagre, completamente um milagre. Quer dizer, entre os meus 14 anos, digamos, e os meus 18, 19 anos, que é quando eu venho para Lisboa, o que é que eu faço? Colagens, pichagens nas paredes, peço a pessoas bolos para socorrer os presos políticos. Tarefas algumas engraçadas, outras sem muita graça. Uma delas foi, por exemplo, não me perguntem as datas, sei que a minha tarefa e a do meu parceiro social era subirmos ao último andar de um prédio, que era um banco, já não me lembro se é português do outro lado, um banco assim, pesado, onde eram imensos consultórios de médicos, advogados, aquilo era chiquíssimo, muito próximo do Rei Valíque, portanto era a Praça de D. João, e então a nossa tarefa era levar uns sacos, uns embrulhos de papel atados de certa forma para os colocarmos no peitoril do último andar para depois levarem um chuto e se espalharem pela praça toda. Bom, essa é uma das imagens que eu tenho. Portanto, eu devia ter para aí 17 anos. Portanto, coisas sem ligação, nem organização. É evidente que nós tínhamos amigos que sabíamos que mais isto e mais aquilo, mas, por exemplo, essa distribuição de pão flutária, de facto, tinha algum risco, porque nós tínhamos que subir um elevador, fazermos tudo o mais rápido possível, e pior ainda isso é que no último andar era um bar de gente fina, não é? Que ia lá depois de sair dos bancos e dos consultórios e tal, a beber umas coisas. Eu, uma pindérica com 17 anos, meia atrapalhona e tal, como é que os empregados do bar me iam aceitar, nós os dois, um pequeno ou outro grande, e não sei o que, nos iam aceitar sem bermos nada. Fomos para a varanda. Pronto, e aí as coisas correram bem, mas depois tivemos que nos pôr, digamos, despestar-nos e tal. Ainda no Porto, portanto, já com 17 anos, talvez, fui convocada nós, jovens do Porto, que nos juntávamos nos cafés e fomos convocados para a sede da PIDE no Porto, mas foi uma convocação de horas, não é? Tanto que eu, por exemplo, não disse nada em casa que tinha sido convocado. Porque havia, assim, um jogo de espaços, não é? Eu não queria afligir ninguém em casa, o meu pai já estava em Lisboa. Sim, pois é isso. Foi em 61, antes de vir para Lisboa. Portanto, aquela juventude que estava, não se pode dizer isto, mas, no fundo, a preparar o 62, quer dizer... é um bocado disso. Entretanto, eu entro em Belas Artes, no Porto, mas peço a transferência para Lisboa, porque o meu pai veio em 61 para odiar Lisboa, porque ele trabalhava no 1º de janeiro e em 61 veio para Lisboa. E, portanto, caí na Escola de Belas Artes. Aí, sim, já havia mais organização e... E, cá está, quer dizer, as associações de estudantes também iam ao Porto, não é? E depois, é evidente que eu, em 60, por exemplo, eu estive ligada também à República e ao Diário de Lisboa, através do juvenil, que era uma coisinha que se publicava de 15 em 15 dias e o Mário Castrinho era um homem que, enfim, orientava as coisas. Portanto, isto, percebe, as coisas vão se ramificando e tal. E eu, quando venho para Lisboa, já venho, enfim, identificada, entre aspas, não é? E, portanto, é mais em Lisboa que eu, de facto, me ligo a uma organização, ao PCP, sim. O que, para mim, era normal. Quer dizer, não... Embora fosse uma coisa em que a responsabilidade tinha aumentado 400%, não é? E, portanto, havia muito mais cuidados e muito mais... Enfim, havia regras a cumprir. É isso. Mas não fui presa pelo PCP. Fui presa por desvios. Fui presa por pertencer à FAP. Porque, entretanto, achei que a teoria não me satisfazia. E, pronto, como sou também uma pessoa um bocado ansiosa, isso tem que ver com fazer coisas, não é estar ali... Eu tenho que mexer. Não pode ser... Não pode ser... Não tinha maturidade nem experiência, não é? Para aguentar certos embates, não é? E, portanto, foi assim. Eu fui presa pela FAP. Portanto, eu desliguei-me do partido. E, portanto, na FAP nós tínhamos uma missão que colapsou. E, portanto, a partir desse colapso, ou seja, a bomba que era para ser posta num carro da polícia arrebentou nas mãos da pessoa que a estava a fazer. E, portanto, eu percebi logo que, a partir dali, estava a coisa mal, não é? E, pronto, percebi as perseguições, percebi que... Só que não tive nenhum contacto da organização. E, portanto, eu bem queria saber o que é que se estava a passar, não é? Portanto, repare, isto estava preparado para 5 de outubro. Eu sou presa e vários de nós fomos presos a 25 de novembro. Portanto, entre este tempo, a mim, por exemplo, não me passava pela cabeça sair do país, porque era uma complicação para os meus pais. Eu a envolvia. Eu não queria que eles sofressem por minha causa. Só as narhas. E, portanto, fiquei. Levei, levei a minha vida normal, sempre à espera que alguém me dissesse alguma coisa. Mas não. E, portanto, fui presa nessas condições. Como é que eu sou presa? Sou presa... Com um carro preto à frente de casa. A minha avó, a atender às 7 da manhã, dois pides. Depois, o terceiro estava no carro. Felizmente, não tive... Acordaram toda a gente. Quer dizer, o meu pai e a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, enfim, todas as pessoas. E lembro-me que o meu pai estava tenso. Eu tentei... E a minha mãe, claro, toda a gente. Tentei amenizar a coisa, porque eu tinha uma ligação ao meu pai, mas, por exemplo, passava... O meu pai trabalhava e tal, mas em casa fazia traduções. E eu lembro-me que, ao fim da meia-noite, ele gostava muito das suas ceiazinhas do ovo estrelado, mais o cafezinho e aquelas coisas. E perguntei-lhe quando ia a sair. Então, estava bom o ovo e tal. Só me lembro dele perguntar quem era o inspetor que estava a dirigir a investigação, muito áspera, que era uma hortácula. E eles responderam que era uma hortácula. O que é que me acontece? Nada. Quer dizer, saio de casa e sinto que estou a ser puxada para a boca do ovo. Lembro-me de ter ido no carro com os dois. Tive tempo até de entregar uma agenda à minha mãe e avisá-la, disse, telefona para estes números e tal. Felizmente, eles não fizeram nenhuma revista, nada. Portanto, eu saio de casa normalmente. Lembro-me que já estava, quer dizer, pesada. E lembro-me perfeitamente de entrar no carro, que era um carro normal, escuro. E lembro-me de percorrer a minha rua até à curva, a olhar para casa e a sentir, vou entrar na boca do lobo, estou sozinha. Quer dizer, a rotura, o rasgar a concha, não é? Aquela concha é muito dolorosa. E agora sou eu, só. E, portanto, eu tinha 20 anos, quer dizer, era uma catraia. E foi isso. Fui presa assim e depois entrei na PIDE, fui para António Maria Cardoso, suí umas escadas tenebrosas, todas forradas a arame. Suí até ao terceiro andar, ou quarto, não sei. Não pude contar, mas aquilo era, de facto, uma coisa escura. Quer dizer, as escadas, que eram umas escadas mais ou menos senhoriais, se calhar isto já é a minha imaginação, mas aquilo era tudo forrado a arame, não é? E pronto. E fui enfiada numa sala, sem nada, com uma mesa tosca e duas cadeiras e umas coisas interruptores na sala. E pronto. E começou aí a festa, começaram as visitas dos espíritos e foi assim. Portanto, a ruptura entre a casa e a boca do lobo mau, de facto, é assim, um murro no estômago terrível. é evidente que pessoas com mais politização, com mais maturidade, tinham outra postura, é óbvio. Nem devo dizer que há coisas que sofri que nem aos meus pais disse. Portanto, não vou dizer agora. Embora eu já tenha aberto assim umas portas. eu entrei em mutismo, não é? Não abria a boca e, portanto, era visitada por vários inspectores, desde o Saquete, ao Tinoco, ao Pires, e as mulheres, que eram três, especialmente, a Madalena, a Odete, e uma outra que eu já não me lembro do nome. Portanto, o que é que me aconteceu? Eu fui sabendo coisas na própria PIDE e eu não respondia. Fiz tortura de sono, claro. Os homens e as mulheres queriam muito que eu visse bichinhos no chão. Eu não via. E depois, o que é que eu comecei a ver? Comecei a ter alucinações, comecei a andar com as mãos pelas peretas e, portanto, tive a primeira sessão de sono. Não me lembro o que é que me aconteceu. Caí redonda no meio do chão. Devo ter caído, eu não tenho consciência disso. Depois, no dia seguinte, continuou a festa, não é? Eu fiquei muito agitada porque alguém me tinha despido e alguém me tinha posto um pijama e o que é que aconteceu? Será que tal? Será que homens, mulheres? Era assim uma luta um bocado... E depois, é evidente, passam-se os dias a portas abertas. Entra um, entra outro. Um é cínico, outro é tentar chantagem, outro é a dizer, um mariava de terceira categoria. Eram boçais, alguns deles, exceto os inspectores que se punham no seu papel. o saquete, um cheiro horrível, doce, assim, um ar, aqueles cheiros que dá logo para fugir. Uma delas, que eu não sei o nome, que tomava conta de mim, por exemplo, fazia uma coisa que eu, as noites, portanto, era ela que passava o turno da noite e então batia em todo quanto era sítio para eu não dormir. Mas chupava um palito. E aquilo fez-me lembrar de facto as pessoas que iam ao futebol e ainda iam com o palito do almoço. Era uma coisa. E, portanto, tive a segunda dose a segunda dose de de sono, tortura de sono. Acho que me deve ter palparado mais porque eu fiquei de facto num estado. Portanto, há aqui um espaço que é estranho dos cinco dias nas minhas contas, mais cinco dias dá dez dias e eu só tenho visita ao décimo terceiro dia. Portanto, o que é que se passou aqui? Sei que fui acordada na última etapa pelo Barata, que era o médico que, de facto, para me acordar, torceu-me toda, toda não, em partes específicas e eu não percebia nada do que as pessoas diziam, nem... Estava mal, estava mal. Pronto, esse foi o último dia que foi utilizada uma chantagem em que eu realmente quebrei, porque é emocionalmente, foi utilizada a tal chantagem, um catrapásio que me põe à frente que eu nem sequer consigo descodificar porque estava em jogo a promessa da visita dos meus pais em Caxias. Portanto, eu entro em Caxias um bocado segundo o relato desfigurada, não é? Lembro-me de a entrar para Caxias a ver uma fila de presos no resto de chão, eu vou para cima e reconheci o Saldanha Sanz nessa altura e vou para uma cela que a imagem que tenho não é muito nítida, sei que havia, estavam várias presas e havia duas salas numa dormia-se com lixos e na outra estava um armário onde estavam havia também um balde onde se faziam as necessidades e na outra sala havia uma janela com grado e havia pessoas que estavam à minha volta a tentar ajudar-me e deram-me de facto comprimidos para eu dormir fizeram barreira para as guardas não me incomodarem e tal e desgraçadamente eu tenho imensa pena não sei quem eram as pessoas perdi completamente não fui capaz de fixar os nomes mas foram pessoas excepcionais eu estive meia dúzia de dias em Caxias por isso é que eu acho que isto é um bocado ridículo não é quando quando vejo pessoas com 17 anos de prisão e coisas que já andas e pronto foi assim mas saí pouco depois porque entretanto o que é que aconteceu houve uma junta médica promovida pelos meus pais pelo meu pai e que foi muito ajudado pelos camaradas jornalistas e não só não posso não posso esconder isso e daí fui para para o hospital Miguel Bombarda portanto entrei no Miguel Bombarda na visitação se eu iria ou não para o Júlio de Matos aliás se abra Diniz estaria à minha espera mas também não posso confirmar isto mas é assim a ideia que eu tenho e portanto só saí do Miguel Bombarda depois do julgamento que foi em julho se eu falar em prisão estou a falar em sete meses fui presa em novembro e saio em julho portanto em Caxias eu deveria ter estado meia dúzia de dias porque depois passei para o Miguel Bombarda que era uma novidade no Miguel Bombarda mas correu bem as pessoas aceitaram-me correu tudo muito bem a PIG pagou um quarto razoável onde eu tinha tudo podia receber visitas não quero mentir não sei se foi um mês foram dois com o tratamento de insulina não é consumi comas portanto para eles bater tudo e portanto a parte da manhã eu não estava visível não é porque estava fazia comas e depois da parte da tarde sim vinha a minha mãe o meu pai os amigos conseguia ter visitas de amigos e essas coisas portanto isto comparado com Caxias ou Peniche eu hoje por exemplo talvez já possa dizer como é que se dizia nos jornais isto é uma caixa se fosse preciso eu tinha meios para fugir do hospital e portanto isso estava preparado também eu saio em 65 e comecei a ter a minha vida normal fui-me inscrever à escola de belas artes e portanto comecei aí outra fase política também nós tínhamos aulas de desenho quase às escuras só podíamos começar as aulas de desenho quando suponha era às 8 da manhã ainda estava escuro e nós tínhamos que estar à espera que ficasse claro a